. Tá entrei aqui 10, então agora é 20. All the humanity! Minha filha fala comigo, mano. Tempestade do caos. Ah, não me deu nada, velho. E aí, e aí, velho? E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal do YouTube, se o Solair não for salvo e culpa do Joel. De fato. Não aguento mais. Não aguento mais. Oh, boy. Tem um lobo que eu sofri muito no Dark Souls 3, que eu lembro, velho. Da delícia lá da... Do mundo pintada. Aquele lobo lá me encheu o saco, velho. E aí? Deixa eu ficar full life, velho. Nunca sabe se eu vou tomar hit kill ou não. É bom. Não aguento mais. Não aguento mais. Opa. Quase que eu placa de cima. Fui ali a mensagem. Não aguento mais. Chupa essa Zoro. Quem é Zoro no rolê perto do Sif, mano? Desculpe, doguinho. Ai, caralho. Não apareceu o atletismo rolando o ataque dele, não. Ai, caralho. Pera aí. Mas deu bom. Ah, dá pra bloquear. Tá bem tranquilo. Ai, se eu quiser bater, eu tenho que rolar o ataque dele. Pera aí, Sif. Pera aí. Bom garoto. Bom menino. Só ficar full life aqui, velho. Ai, caralho. Calma aí, Sif. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Ai. Eu rolei, Sif. Você está trapaceando. Não pode. Mal garoto. Mentira, você é muito bonzinho, velho. Cachorro mais leal não existe em qualquer universo de fantasia, velho. Que isso, velho. Ah, nem fudendo, meu irmão. Olha. Puta que pariu, jogou. Essa você mandou bem, Dark Souls. Eu nem acerto ele, mano O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Sculpe Sif, Sculpe Sif, não consigo, eu não consigo gente, eu não consigo, eu não consigo velho Mano, dá muita dó velho, isso aqui é nos fios mano Ah velho, vai tomar no cu Dark Souls, por que né velho, por que tem que ser obrigatório matar esse bicho? Mas não consigo nem lutar mais gente, me luteu Coisa horrível velho Coisa horrível Coisa horrível O cara ficou louco O NPC ficou louco Ele falou que ia descer aqui pra olhar né, eu lembro que ele falou que ia descer aqui pra olhar Tá tão louco que ela se matou, olha lá Ih, tá zoado a cabeça Tá zoado a cabeça Tá zoado, tá zoado Só mais um dia comum na vida do NPC velho NPC e Dark Souls não tem um segundo de paz velho Olá senhor, você é amigo? Olá Sim, tá aqui no meu bolso Obrigado amigo Ah Ah E não esqueça Os rãs escutados morreram Em um vazio escuro chamado Abyss Mas o Abyss não tem um lugar para mortais ordinários Mesmo, há muito tempo O reino de Arturias atravessou o Abyss Se você o encontrar e aprender de ele O Abyss pode provar sumamente Ok Mais uma coisa que falar comigo aí Olá O que é isso? A clave para a criação está agora em suas mãos Eu vou te ajudar de qualquer forma possível Quebrar maldição eu comprar item Resistir maldição Boa tarde senhores Boa tarde senhores Yari Yari Você é o 4 Reis? Mas eu estou vendo o 2 Ai caraca Eeeeeee Calma moço Calma moço Eu acabei de chegar aqui Eu sou novo nessas terras Pera ai Pera ai Ih caralho Ele veio pegar a roupa Ih Não sei se estou vivo Estou vivo Estou vivo Ih caralho Ele chamou o irmão dele Calma aí Era pegadinha Eu sei que era 4 Reis Mas pode ser uns cada vez Calma gente Beleza Como você me acertou Se você bateu ali Ai caralho Meu Deus Meu Deus do céu Mas não consigo girar a espada Nesse bicho Eu não consigo girar a espada Nesse bicho Nesse bicho Tá tomada Tá tomada Puta Não consigo dar um hit No bolo Caio pegou de novo Ai velho que inferno a terra Vai aparecer outro Outro Tá vendo? Mas é 50 anos pra tomar um Yakult velho! Toma esse Yakult e rola filha da puta! Eu odeio esse personagem de Dark Souls 2 Caralho, dá uma personagem de Dark Souls 3 pra jogar? Beleza, eu rolei por cima da magia, não aconteceu nada Lá vem a magia de câmera lenta, eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai meu deus! Por que você tem que nascer sempre muito longe? Olha lá, a magia tá ligada A magia podia acertar ele né? Não sei se você fez tipo dar uma volta Ia ser foda Morraceia! Próximo! Por que eu tô com tão pouco dano estando perto dele? Próximo! Devido a rapidez da matança, estamos devendo... Ai eu chego Ai eu chego É um pouquinho de dano que dá quando eu tô perto dele velho Já era pra ter morrido já Parry this you fucking casual Próximo! Vamo porra! Poder da saia filha da puta! Cadê? 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 Venha, venha, venha! Enfrente-me! Enfrente-me! Ah, isso aí não, isso aí não é legal, isso aí não é legal! Aí tá apelando hein! Parry this! Parry this! Carap a Novo! De prima né velho? De prima! Wow! Esse é bastante grande! Isso roda! O que é isso? Opa! Ih, rapaz, não deu um... Parece que tem um caminho ali atrás, velho Parece que tem um caminho ali atrás Mas não tá dando pra chegar perto dele não, velho Eu morri, eu sou casual, óbvio, né velho? Eu já falei isso mil vezes Ué Eu não estava nessa bonfire antes Mas aparentemente agora eu estou Tanto que tá no atitude do Alive aí, casual Boa tarde, senhor carcereiro Você pode me soltar daqui? Porque assim, não é muito inteligente Você colocar eu numa cela Sem tirar minha arma, né? Eu acho Vamos lá Vamos lá Tancado Caverna de cristal Olha só Olha só Olha só Tem gente de ataque aérea Olha só Olha só Olha lá Olha só Olha só Olha só Olha esses raios de luz Olha só Olha só Olha só É como se tivesse cinquenta e sete pessoas me perseguindo aqui, vai ter certo Eu tenho um sonho Oh fuck, meu sonho definitivamente acabou agora Não acabou não, meu sonho tá vivo Não sei o que aquele bicho ali vai parecer a Moonlight Butterfly Aí azedou aqui, né É verdade, pode ser uma ponte invisível Eu espero Aí eu te fudei, é tão limpo que... Que tá invisível, tá ligado? Nossa, meu amigo Obrigado, Dark Souls Tente Igneo Cara, existe bonfire nesse universo ainda, gente? Meu amigo, eu vou ter que dar a volta da história se eu morrer aqui Que noso que chegou na parada? Qual é a parada? Não sei Ora, ora, ora Seria uma pena se não tivesse nenhum Essos pra gente brigar Não era aqui que tava o negocio? Ah nada, ali, ali, ali Olha só Levorンダim Bem, doiszonους Então... Tá batendo ele agora? Não sei se dá Caraca Eu tomei a famosa sentada tracônica Tomei Tomei Bona esse aqui Não posso ficar de frente pra ele Não posso ficar de frente pra ele Não posso ficar de frente pra ele Acho que agora veio a pancada. Não estou vendo nada, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Vai lá, paladino renegado. Pior que nem é difícil, só foi uns ataques foda que eu tomei. Paladino renegado wins. Vem cá criatura, para de fugir do inferno. Hum. Isso é pelo meu mano Solaire. Relaxa Solaire, vou matar essas baratas para você. Vou macetar cada baratinha que eu encontrar. Olha só a gente se lizar do menos aqui. Olha o fuck, ele me enganou. Tá faltando alguma? Ah, eu preciso estar aqui atrás, mas está faltando uma. Porra. Estou sendo unado pelo bicho aqui, velho. E aí jogo? Aqui. Verme da luz solar. Esse temos que pegar. Essa coisa aqui, olha. Ah não, Fire Sage é o melhor do... Boss melhorado do... Eita porra. Primeiro boss do jogo melhorado. É... De fato você está melhorzinho amigo. Eu não posso ficar em baixo dele, velho. É o tamanho do bicho, o Zang. COMPLETE Nova. Encaração. Vamos lá. Vamos lá. Ai, boss atrás de boss esse lugar aqui, hein? Caralho. Matei um atrás, matando outro, matando outro agora. Não dei nem 5 minutos do outro. Ah, esse é aquele bicho que eu tinha visto lá em cima. O cara colocou criatura estranha, né? É, a centopeia. Eu tô procurando. Nossa, mano. É várias centopeinhas numa centopeia grande. Que coisa horrível, mano. Eu vou ficar aqui se você não se importe, tá? Que tá, tipo, tudo pegando fogo aí. Que coisa horrível, mano. Que coisa horrível. O que é isso? Parece que a estratégia é manter o pescoço levantado e espera Ainda bem que eu não rebafei o escudo Amigo, eu não abaixo meu escudo pra nada Não vou abaixar esse escudo não, velho Foco os pifogos aí, faz sua dancinha aí, velho Esse escudo não será abaixado Ok, abaixei o escudo, é o que aconteceu? Eu não tô vendo nada, velho, ele me jogou na lava Oh, meu Deus O bicho me expurrou pra lava como se fosse um papel, né Corri 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 Ah, que pariu, mano E aí, ele aqui. Tudo bem, moço? Bom, acho que é isso. Boa sorte. Ai meu Deus. Essas mensagens sempre me matam, velho. Foram dois boas hoje, hein? A maldição tá rolando, então... É um, é dois, é três e... Divertido. Diversão. Escorrega, escorrega, escorrega. Perço do caos. Vou correr pra coisa brilhante, foda-se. Coisa brilhante, coisa brilhante, coisa brilhante, coisa brilhante, coisa brilhante. Ai meu Deus do céu, tá vindo mamão aqui! Tá não, tá não, tá não É assim que tem que bater? Vou te dar aqui sim Ok É isso de prima né velho Quando o cara é bom, o cara é bom Top 1, o boss mais fácil do Dark Souls Aprende com o pai Ou eu ativei a fase 2 Oh boy Ok, acho que eu fiz merda Oh fuck Ai Pera, 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 pera Pera, pera, pera Tá caindo em tudo Tá caindo em tudo Tá caindo em tudo Eu acho que agora tem que ir pro meio ali né Eu tenho que ir pro outro lado Ai Acho que eu tô deixando o bicho meio pistola Acho que eu tô deixando o bicho meio pistola Ok, agora tem dois bracinhos E eu só um corpinho Olha que coisa hein Meu Deus do céu Meu Deus do céu That's quite big Nossa, é muita chama velho Tô só rolando Tô só rolando Rolando Bate e rola Bate e rola Agora deve ser o meio Como que ela me acertou velho? Oxi Ok Passou uma mãozinha ali na velocidade da luz né Dois por horas E eu voei O bicho tá jogando magia aqui velho Vamo lá Vamo lá YOLOOOOOO Ai ele 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 Vai aqui Nossa, agora eu vou acabar com sua carreira velho Toma ele I'm about to end this home man career Yere yere Parece que eu estou chegando perto Falcon Punch Yataaa Eita lá É, na primeira vez é foda matar porque né Tem que dar toda a volta nela Aqui você só coloca o meio velho e torce Ok, matei todo mundo Agora É Tem que chegar na Artórias Gente Como que eu chego na Artórias? É a pergunta É